Olá, docinhos, como estão? Tô aqui mais um Remy Pedro Nonohara E sério, eu gostei muito Essa parte é muito boa, sério Eu parei no vídeo passado porque eu fiquei muito emocionada, sério A Priscila Tozatsu veio nos defender Veio nos salvar, todo mundo vai nos ajudar Isso é muito bom, muito bom Lembra que ela tinha feito as pazes, mas eu achava que ela não fosse voltar Ela voltou pra nos salvar Gente, isso que é irmã Priscila Tozatsu Temos a sua retaguarda Rê no Tozatsu? Ah, o que é isso? E agora, o que tá rolando? Ajudados pelo nosso inimigo Elas não sabem Elas não sabem que eles fizeram as pazes Eu fiz as pazes com o homem Então, eu não sei o que tá rolando aqui Mas eu vim ajudar Realmente, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo Bambam Está na hora, galera Caramba Uau, mas que promissor Opa, opa Bota aqui pra quebrar Gente, eu fiquei tão feliz Ela veio nos salvar Que menina Ai mesmo, todo mundo tá vindo me salvar os demônios aí Então, viemos ajudar Receberemos nosso pagamento? Quem sabe Isso importa? Isso deve ser divertido Realmente Olha, eu sou mal Que legal Todo mundo vai me salvar Quem? Sei lá Bem, parece que estão ajudando Sinto como se estivesse sendo ajudada Tá, e cadê o Shari Blood e Adolos? Cadê eles? Eles estão doentes Madonohara, você está bem? Eu tô bem, amigo Eu tô bem Ai, não por muito tempo Eu acho Velho, o que que é isso? Tá, deixa eu Eu vou praticar aqui agora Porque eu acho que se eu não praticar agora Eu não vou praticar nunca Eu acho que ele tá chegando no final do jogo Cadê aqui, ó Cadê? Eu preciso de um fim disso mais forte, gente Nível tinta Kraken foi aprenditado Tô muito bem Eu vou lutar só mais um pouquinho Porque eu acho que agora o jogo vai acabar Eu acho que em uma dessas portas A princesa vai estar Será? Tá, vamos lutar um pouquinho Porque eu quero todo mundo no nível 30 Falta um nível só Acho que eu consigo Deixa eu ajeitar aqui Porque eu tô meio Opa Eu tô meio travada aqui Pera Tá, me moca Ai, minha estudezma Tá, não sabia que eu podia voltar assim Tá Opa Eu coloquei errado Tá, desculpe Eu vou testar o Kraken depois Epa, a minha moca tá mal Eita, eu vou ter um bichinho aqui pra me curar Diz que tem, vai Oh-oh Tá um negócio aberto aqui Eu não tô preparada, gente Eu vou ter que lutar agora Minha moca não tá muito bem, não Não, minha moca tá muito mal Minha moca tá muito mal Será que eu posso usar um item nela? Ah, cura Adiciona O problema dela é o HP, não É o MP O MP dela tá ruim Eu acho que eu não tinha como eu comprar um negócio Eu pego um monte de coisa, mas Tá, bala mágica Cura o HP Ocarina Veneno Tá, quantas chaves eu tenho? Eu tenho a chave 1 3 4 5 6 7 Faltou uma chave só Eu acho que era a chave que tava lá no outro lugar Tá, eu não posso curar a minha moca ainda Tá Eu vou salvar aqui só por precaução do 14 aqui Bora entrar, vai Tá, será que vai ter algum lugar aqui pra eu me salvar? Eu não vou lutar agora não Acho que já tô bom o suficiente Se precisar eu paro e luto Mas eu queria tanto que tivesse um bichinho aqui pra eu me curar Ai, que bizarro Vai ter algum bicho aqui pra eu me curar? Diz que vai Por favor A minha moca tá muito mal A gente precisa se curar logo Pra gente poder lutar a batalha final Eu acho que agora vai acabar, né? Porque só falta a princesa Só falta ela Oh, oh Tem um peixinho aqui Tem um peixinho aqui Bora Tá, bora salvar aqui Eu vou lutar um pouquinho com vocês Aí eu termino o vídeo Porque provavelmente o episódio seguinte vai ser o último Talvez A gente vai Vamos lutar um pouco aqui pra gente praticar Minha moca tá bem agora Eu não tenho nenhum ataque mais forte, né? E o sumer kit não pode me ajudar Porque ele não consegue evoluir poder Tá, deixa eu testar o kraken O kraken, nossa, nível 20 Cadê o kraken? Quero ver Uh, adorei Ei Tá, alguém subiu nível Memo Oda no rara Luar Marítimo Foi aprendido Dolph 30 Golfinho Golfinho Assassino Tá, só falta a memoca, né? Tá, vamos lutar um pouquinho Ver se ele consegue subir o nível da memoca Nível 30 Acho que já tá bom demais Ah, qual eu aprendi mesmo? Ah, luar marítimo 20 Tá muito bom Muito bom Todo mundo tá num nível muito alto Nível 20 Eu acho que já é o suficiente Eu me lembro que eu No jogo de The Grey Garden Eles estavam no nível 20 E eu consegui vencer eles assim Uh Ah, esse é o ataque final dele Eles, ó Tem a imagenzinha bonitinha Ó, que lindo Véi, se eu não for Se eu não vencer agora Eu não vou vencer nunca Eu preciso fazer uma pausinha Tá, bora Eu tô num nível muito alto Eu não tô falando nada Porque realmente não tenho o que te falar Eu tô muito bem Que bom Eu tô muito poderosa Tá, memoca é valor de nível Pelo amor de Deus, tá? Memoca é nível 30 Momecha suprema Foi aprendido Tá, agora eu vou Agora eu vou Agora eu tô poderosa Todo mundo tá nível 20 Eu lembro que em The Grey Garden Eu consegui vencer com nível 20 Deixa eu salvar aqui Olá, sou curandeiro 10 dias Valeu, meu chapa Bom, deixa eu salvar aqui No 15 logo Pra ficar mais fácil de encontrar E bom Esse vídeo Foi um vídeo um pouquinho menor Do que o normal Porque realmente Eu só fiquei praticando aqui Pra me parar pra grande batalha Porque eu sei que vai ser importante Eu acho que vai ser a última Porque não falta ninguém Só falta a princesa Ela tá aí no castelo Que a princesa é um homem E eu tenho que enfrentar ela Eu acho que é o suficiente Eu lembro que em The Grey Garden Eu consegui vencer o chefe final Com um fetiço de nível 20 Então eu acho que eu consigo Bom, não sei o que esperar Eu espero que eu vença, né? Caso eu não vença Pelo menos eu sou a salvada Aí eu posso voltar e lutar mais Se é que isso é possível Eu acho que já tá mais do que o suficiente E bom, beijo Até o próximo vídeo Tchau